Tcharana, corte o Benin. Tcharana, corte o Benin, corte o Benin, corte o Benin. Tcharana, 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 corte o Benin. mas é assim que não se acarra, se caira, não se caira. Não se caira, não se caira. Não, não se caira. Tinha que parar pra mim. Ops, pão me dar bem. o o e 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 a 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 É claro que o chale o chale o chale o chale o no, o chale o chale o no. . 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 O que eu quero fazer? como é que eu quero fazer? Eu tenho um olho por qualquer um cara Estou indo a falar ? Estou indo a falar? Estou indo a falar? Estou indo a falar? Estou indo ao lado, mas... Estou fazendo isso quando está dormindo. Estou indo a falar. Estou indo a falar alguma coisa? Tchau, tchau.